Bom dia a todos, é um prazer enorme estar aqui, poder representar a Netchoose nesse evento, um evento importantíssimo para o e-commerce, compartilhar um pouco da experiência que eu adquiri ao longo desses anos na Netchoose, o que a gente pode trocar aí de informações e passar um pouco disso para vocês. Estava vindo para cá hoje pensando, putz, há 14 anos atrás eu não imaginava estar aqui em um evento como esse. Eu sou o funcionário número um da Netchoose, eu comecei junto com os fundadores e é um orgulho poder construir essa história e chegar onde a Netchoose chegou. Licença, palmas pessoal. Obrigado. É, em 2000 a Netchoose começou como uma loja física, pequena, dentro de um estacionamento, literalmente dentro de um estacionamento. A gente construiu umas paredes e falou, vamos começar a vender sapato, a gente trabalhava com sapato feminino na época, a gente não era uma loja de tênis ainda, de artigos esportivos. E em 2002 a gente começou a ingressar nesse novo mundo, nesse mundo virtual, onde muita gente falava, ah, vocês são loucos, como vocês vão vender sapato, tênis pela internet. As pessoas precisam provar o tênis para poder comprar. A gente falou, não, a gente precisa vender, vamos começar. Nesse meio tempo a loja começou a partir por um mundo um pouco mais de esporte. Era caro comprar tênis na época, sapato era mais barato. Mas a gente começou a ter alguns modelos de tênis e falou, vamos começar a anunciar e ver se vende. No primeiro mês a gente vendeu um par, no segundo mês a gente vendeu dois. Teve um crescimento já de 100%. Então isso é uma coisa muito boa. A gente falou, pô, tem caminho, pode dar certo e vamos em frente. Ocorreram várias histórias interessantes nesse meio do caminho, porque a gente não tinha estoques compartilhados. O estoque da loja física era o mesmo que estava na internet. E a gente vendia na loja, corria lá com as anotações, entrava no site lá na plataforma do e-commerce que a gente tinha na época e tirava mais um item do nosso mix de produtos. E ia atualizando o site assim. Tinha vezes que o vendedor estava vendendo um produto na loja e o estoque está correndo atrás do produto porque o cliente já tinha comprado na internet. A gente entrava lá na loja e falava, pô, putz, chegava para o cliente e falava, esse produto não ficou muito legal no seu pé, achei que ele ficou mais bonito. Porque a gente precisava atender o nosso cliente, o consumidor do site precisava poder receber o produto. Ocorreram fatos também, a gente embalava os produtos, aí eu saía com as sacolinhas, ia até a agência dos Correios mais próxima, na Rua da Consolação. A Netshoes ficava na Rua Maria Antônia, próxima ao Mackenzie. Postava os produtos nos Correios, voltava, atualizava lá o rastreamento na loja. Depois a gente fez o contrato com os Correios, aí vinha aquela motoquinha com baú, a gente despachava seis, sete tênis, camiseta. E aí teve um dia muito legal, que a gente teve que ligar para os Correios e falar, olha, vocês vão ter que vir com uma Fiorino hoje, porque a motoca não vai caber os pacotes. Dessa trajetória toda para cá, em 2007, a Netshoes tinha já sete a oito lojas, e a gente tomou uma decisão super importante, que foi se tornar 100% digital. A gente fechou as lojas físicas e ingressamos 100% no mundo online. Eu acho que é aí que foi o pulo do gato que a gente começou a intensificar cada vez mais o modelo online. Nessa época, a Netshoes já faturava em torno de 150 milhões de reais por ano, e aí foi quando ela veio dobrando de tamanho. Em 2011, a gente foi para a Argentina e para o México, a Netshoes começou a se globalizar, então a gente abriu operação na Argentina e no México. E em 2013, nós fomos eleitas o maior e-commerce de artigos esportivos do mundo. A Netshoes, ela se sustenta, a gente costuma falar lá dentro, que isso tem que estar com todos os colaboradores, a gente tem que conseguir transmitir isso aos nossos clientes. Três pilares fundamentais, que é varejo, nós somos uma loja de varejo, tecnologia e serviço. Falando um pouco do varejo, a Netshoes trabalha com as principais marcas mundiais de artigos esportivos. A gente consegue ter produtos exclusivos, que é uma coisa super legal, a gente tem mais de 5 mil produtos exclusivos, onde nenhuma outra empresa comercializa. Nós trabalhamos e temos parcerias com marcas, com fornecedores e marcas, e grandes clubes, onde a Netshoes administra as lojas virtuais desses clubes. A Netshoes tem mais de 20 lojas no guarda-chuva dentro do grupo. A gente faz loja da Havaianas, da Timberland, da Topper e essas outras que estão aparecendo aí. Dos principais clubes de futebol, NBA, CBF. Tecnologia. Tecnologia muito importante para o nosso negócio, como para todos que estão aqui. A Netshoes, eu coloquei três coisas aqui, mas muito além disso. A Netshoes tem por trás daquele site muita tecnologia. Uma delas é o Netshoes Click, que é um aplicativo no smartphone, onde você pode fazer a foto do seu produto, do seu tênis. E, através da foto, ele identifica qual que é o produto e direciona você para a nossa loja. Se não tiver o produto, que está igualzinho da foto, ele vai te ofertar produtos parecidos. E, com mais alguns cliques, você pode finalizar a compra. Temos a ferramenta do Show Filter, que é essa daqui do meio, que é um scanner. Todos os produtos que chegam hoje no centro de distribuição são escaneados, os pares de tênis. Então, se você é acostumado a comprar um tênis de uma marca e só corre com aquela, um Nike 41 Air Max, e você quer começar a correr com um Asics, por exemplo, você informa qual que é o seu produto e informa o produto que você tem de interesse. Essa plataforma vai te indicar se o tamanho certo do Asics é o 41 ou você precisa ter o 42. E isso ajudou bastante a gente a reduzir também trocas por tamanho. E eu coloquei uma outra coisa que a gente bolou, que foi a tabela de medidas, onde o cliente consegue inserir as medidas, altura, peso, e a Netshoes oferece, ela indica o tamanho ideal para o consumidor. Serviço. A parte que eu mais gosto. A Netshoes foi pioneira em atendimento 24 por 7 no país. Hoje, vocês ligando lá, meia noite, num domingo, um consultor vai atender, qualquer cliente, e ele vai explicar. Nós temos consultores esportivos no atendimento, onde ele explica, geralmente são pessoas, ex-atletas profissionais que trabalham. Então, se você tem alguma dúvida em relação ao tipo de produto, ou à modalidade esportiva que você quer praticar, esse cara vai te atender, vai te dar todo o suporte necessário. Falar em personalização de produto. Hoje é fácil você chegar e falar, pô, mas é fácil, você compra uma camisa, põe o nome e o número. A Netshoes começou a fazer isso em 2005. Hoje, a Netshoes personaliza além de camisas, chuteiras, bolas, bonés, meias, sapatilhas, mochilas, e o que tiver mais pela frente, que a gente conseguir colocar lá o nosso builder e conseguir personalizar, a gente vai buscar isso, que para nós é muito importante oferecer o quanto maior o número de serviços e o leque de oportunidade para os nossos clientes. Falei um pouco aí da questão do APP, do comparador de calçados 3D, que está entre lá a tecnologia, a vitrine personalizada, que é um negócio simples hoje de falar, mas há três, quatro anos atrás não existia. A Netshoes identifica quem é o cliente que está acessando a loja e oferece produtos diferenciados para aquele cliente, se ele é homem, mulher, que idade que ele tem, para que time que ele torce, para que ele fique navegando naquele mundo onde ele tenha interesse e ele possa comprar. Despachar 30 mil pedidos por dia não é fácil. A gente corre muito dentro dos CDs. Hoje a Netshoes está posicionada em um CD na Grande Recife, que foi inaugurado há dois anos atrás, e dois em São Paulo. A gente sabe das dificuldades, como a Vivi falou, o pessoal da Marisa, de conseguir chegar até a casa do cliente. Esse CD de Recife é um CD super estratégico para a gente. Todos os CDs, nós temos os... Todos os CDs têm todos os tipos de produtos que a gente comercializa. Então, o do Nordeste atende Norte e Nordeste, uma parte do Centro-Oeste. Isso a gente vê também em questão de prazo e custo para entregar. Mas todos estão com capacidade para distribuir para o país inteiro. Parece simples, mas você pegar o menor estado do país, no interior desse estado, e fazer com que o produto chegue lá, é uma coisa complicada. E a gente vem buscando sempre entregar no prazo, fazer com que o cliente tenha a melhor experiência de compra, desde a navegação do site até o momento da sua entrega. Como entregar com excelência, sem esquecer da rentabilidade? Falando um pouco... Eu vou responder essa pergunta falando um pouco da nossa infraestrutura. Eu cuido dessa parte de logística. A NetJus tem três centros de distribuições, 15 parceiros logísticos. Nós tratamos os parceiros logísticos, são parceiros de entrega, são os nossos parceiros de negócio, eles fazem a ponta final com o nosso cliente. Então, o relacionamento com eles é um relacionamento muito forte. Não são meros fornecedores. Temos dois postos dos correios avançados, dentro da NetJus. Isso foi uma aposta que a gente fez com os correios em 2010. Nossa carga sai faturada do CD. Então, com isso, a gente ganha prazo, às vezes, dependendo da região, em até dois dias de entrega. É uma coisa muito legal. É uma agência dos correios dentro do CD. Funcionários dos correios. É uma coisa inovadora que deu certo. E a gente tem hoje nos nossos dois principais CDs. Automatização logística. Toda a parte do desenvolvimento de sorter, esteiras, foi desenvolvida dentro de casa. Com o crescimento da NetJus, a gente foi entendendo do nosso negócio, do nosso mix de produtos. E a gente conseguiu, através disso, bolar um melhor formato de otimização, de espaço, de hacks, de sortimento, e fazer com que tudo ficasse mais simples e mais fácil. Colaboradores. Mais de 600 em toda a logística, todos os CLTs. Turnover baixíssimo. A NetJus, ela preza muito pela qualidade nos colaboradores, como qualquer outra empresa, obviamente. Colaborador é uma coisa que eu costumo falar, que a gente pode ter as melhores ferramentas, os melhores programas, mas se a gente não tiver as pessoas engajadas que possam fazer aquilo acontecer, não sai. Isso também ajuda a gente a rentabilizar, porque a gente gasta menos com rescisões, com contratações, a gente tem os planos de desenvolvimento, de carreira muito forte, atrelado a isso, dentro da companhia inteira. Pedidos enviados em até duas horas. A gente tem uma missão na NetJus, dentro dos CDs, que é, o cliente entrou na loja, fez o pedido, a partir da aprovação do pedido dele, nós temos que colocar o pedido na transportadora em até duas horas. Obviamente que as transportadoras estão dentro dos nossos sites. Mas o pedido tem que ser faturado, tem que ser embalado, e tem que estar na mão do transportador o quanto antes, para que a gente não perca corte, e aquilo chegue o mais rápido possível para os nossos clientes. 6 mil horas de treinamento, a gente investe muito na parte de treinamento, de gestão, a parte de treinamento da parte técnica, também dos colaboradores. Um vídeo, um pouco, do nosso dia a dia. Sous-titrage Société Radio-Canada Tá um pouco desatualizado Tem mais CDs Mas é muito legal olhar Pra esse vídeo toda hora Te motiva muito Quando a gente tá triste A gente costuma falar Pros colaboradores Vão até o CD Olham Vejam como que é O dia a dia da operação Porque vocês ficam às vezes Principalmente o pessoal do escritório Que são unidades separadas Atrás de uma mesa Do computador E lá que você vai ver O que acontece de fato É muito legal E-commerce não é preço É serviço A gente vem A gente parte Por uma premissa De que O cliente Ele tem muitas opções De onde comprar Do que escolher Todo mundo vende A mesma coisa Tem claro Produtos exclusivos Ou tipos de serviços Exclusivos Mas a Netshoes Ela vem buscando Oferecer Ao seu consumidor Ao seu cliente Serviço E não Comodidade Não apenas preço Eu acho que o mercado Ele não vai se sustentar Na guerra do preço O cliente Ele tem que ter a opção dele De querer comprar Numa empresa Em que ele confia Numa empresa Que ele sabe Que ele vai ser Bem atendido Que ele vai conseguir Tirar todas as dúvidas dele Em qualquer horário Do dia E que a mercadoria Dele vai chegar Desde 2011 A gente vem trabalhando Em tipos de serviços De entrega Diferente Antes o cliente Ele compra Hoje em 12 vezes Na maioria dos sites Nós pagamos Os nossos fornecedores Às vezes 30, 60 dias Vendemos em 12 vezes E ainda dava O frete grátis Isso é insustentável Pensando na rentabilidade Na vida a longo prazo Da Netshoes A gente começou A querer mudar Um pouco isso Desde 2011 A gente vem trabalhando Com modalidades De entregas diferentes A gente conseguiu De lá pra cá Reduzir a nossa conta De frete Em até 50% Porque hoje A gente vende o serviço E hoje Se o cliente Quer receber de graça Ele ainda tem a opção De receber de graça Óbvio Todo mundo entrega de graça Só que ele não vai receber de graça E vai receber amanhã Ou daqui dois dias Se ele quer receber rápido Ele vai ter que pagar A gente tem a entrega grátis A entrega agendada A entrega expressa E a entrega super expressa Que é a entrega no mesmo dia Não basta entregar Buscamos encantar Quanto mais Formas diferenciadas Da gente puder buscar Servir o nosso cliente Da melhor maneira É a forma como Que a gente mais Se vai Se satisfazer Trabalhando Pra Netshoes Então um dos modelos Novos de entrega Que foi falado Pela Viviane É a entrega Super esportiva Barra ecológica Que a gente criou Hoje Nós temos Além de bicicletas Corredores Skatistas Uniformizados Com a roupa Da Netshoes Entregando Os pacotes Nos principais centros De São Paulo A venda paulista A venda faria lima Rua Vergueiro Oscar Freire E esse é o formato Que a gente faz Música Você vai também dar uma possibilidade De ir a cidade de outra forma Não ir ao lado Dentro de um ônibus Ou de um carro E ver a cidade Acho que Como ela realmente é Música 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 É isso aí Música Música Música